E agora sim, no Rio de Janeiro, com o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, a partir de hoje, todo mundo está pagando combustível mais caro. A partir de hoje, voltam os impostos federais sobre os combustíveis. Um legado do presidente Bolsonaro que desonerou a população desses impostos e agora volta a cobrança por parte do governo federal. E a alegação é que eles precisam arrecadar mais. 28,8 bilhões para pagar programas sociais, que é a alegação deles. Uma balela. Porque foi aprovada nessa casa aqui, no ano passado, a PEC da transição furando o teto de gastos em quase 200 bilhões para supostamente pagar esses programas sociais. Uma balela. E mais, ainda querem aumentar o imposto de exportação sobre o petróleo para compensar o aumento dos impostos sobre combustíveis. Gente, que idiota. Porque imposto de exportação, deputado Luiz Lima, não serve para arrecadação. Tem caráter extrafiscal. É para controlar o comércio exterior. E ainda dizem que vão também controlar o preço do petróleo na Petrobras. O governo Lula, em dois meses, está conseguindo fazer o que Dilma, destruindo o país, fez em seis anos. E mais, essa arrecadação dos 28,8 bilhões, na verdade, é para pagar os 37 ministérios em que ele colocou para acomodar a sua base. Esse cabidão de emprego para ter votos aqui na Câmara e no Senado. Esse é o desgoverno Lula. E isso tudo vai influenciar o taxista, o motorista de aplicativo, o Uber, o carro do ovo, toda a cadeia produtiva e ainda vai gerar mais inflação. Esse é um governo, aliás, um desgoverno que é recorde de lambanças. É lambança atrás lambança. É o recorde de desmatamento. Culpavam tanto o presidente Bolsonaro do desmatamento e em fevereiro nem tinha acabado e já tinha o recorde de desmatamento desde 2015, que é quando começou a série histórica. Recorde de invasões de terra. Em apenas dois meses já tem mais invasões de terra do que em quatro anos do governo Bolsonaro. Recorde de ministro envolvido em escândalo. Ministra miliciana, ministro que usa avião da FAB e de áreas para ir e ver leilão de cavalo. Tem secretário da rachadia não. 50 milhões é rachadão. É um governo que está levando o país à destruição. Mas nós não vamos permitir. Nós aqui, a oposição, estamos imbuídos, engajados, impedir essa destruição, lutar pelo povo brasileiro e vamos lutar também para impedir que essa MP seja aprovada aqui. Porque não é justo inchar a máquina pública, aumentar os gastos e querer colocar isso na conta do povo brasileiro. E você, picanheiro arrependido, faz o L da lambança que você fez. Vamos lá.